Como é que vocês estão? Ó, a gente tá pedindo, né, pra vocês mandarem... A gente tá mandando, pra vocês mandarem perguntas pra quê? É... pra quê? Eu não sei se tá sabendo já. Eu nunca sei, amiga. É melhor eu não saber, senão vai dar spoiler. Mas, ó, me avisaram que vai ter novidade.